Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 7 dicas que podem incrementar bastante a velocidade do seu trabalho, que podem ajudar bastante no seu fluxo de trabalho. São dicas simples, dicas fáceis, mas que muitas vezes passam desapercebidas e quando a gente conhece esses truques, a gente percebe que a nossa produtividade pode aumentar bastante. E não vamos mais enrolar, vamos começar pela primeira dica, que é como resetar os ajustes, como redefinir os ajustes de uma foto. Vamos ver isso lá no Lightroom. Então eu tenho uma foto aqui já ajustada, vários ajustes feitos nessa imagem, e a gente pode sempre vir aqui no painel direito do módulo da revelação e clicar no botão redefinir. Quando a gente faz isso, todos os ajustes são zerados. Tudo que a gente fez naquela foto volta para o ponto de partida. A foto então fica zerada. Mas eventualmente não é isso que você quer. Às vezes você quer fazer, redefinir apenas um ajuste no meio daqueles vários que você já fez. E é possível fazer isso muito rapidamente no Lightroom. Vou dar um Ctrl Z, para a gente retomar a foto tratada. E ao invés de eu ficar arrastando o slider para um lado e para o outro, tentando achar o ponto de partida, eu posso simplesmente clicar duas vezes no nome daquele ajuste. Quando a gente clica duas vezes no nome do ajuste, o slider volta para o seu ponto de partida. Isso é muito mais fácil, é muito mais simples do que tentar arrastar o slider para um lado e para o outro, e achar o ponto inicial, o momento em que aquele slider está zerado, sem nenhum efeito. Por outro lado, se a gente tiver em qualquer outro subpainel além do básico, vejam por exemplo, aqui no subpainel de detalhes. Quando eu pressiono Alt no teclado, aonde eu tinha nitidez, agora eu tenho redefinir nitidez. Basta eu clicar em redefinir nitidez e todos os slides referentes àquele ajuste são zerados. Então é uma excelente maneira de a gente zerar ajustes no Lightroom. Dica número 2, que é a visualização no modo de luzes apagada. Então numa foto como essa, às vezes, toda essa informação dos painéis do módulo da revelação podem atrapalhar. Se eu pressionar a tecla L no teclado, eu apago a luz de tudo que está em torno da foto, e a foto então fica em destaque, é mais fácil, é mais agradável ver a foto nesse modo. Então se eu aperto a tecla L mais uma vez, essa luz apaga por completo e fica tudo escuro ao redor da foto. Para a gente voltar a ver as informações do módulo da revelação, pressiona L mais uma vez. Então pressionando a tecla L no teclado, a gente apaga ou acende as luzes do entorno da imagem. E isso me leva para a terceira dica, que é como aumentar o espaço de visualização, a área de visualização do Lightroom. Às vezes você está trabalhando num monitor pequeno, num monitor de notebook, por exemplo, e você precisa ver essa foto num tamanho um pouco maior. E aí você pode usar as teclas de atalho Shift-Tab, e as teclas de atalho Shift-Tab aumentam, ampliam a área de visualização do Lightroom. Se você associa Shift-Tab com L, você tem um modo de visualização muito interessante. Isso permite uma avaliação mais precisa da tua imagem, uma maneira mais agradável de ver a tua foto. A dica número 4 é muito bacana, porque me permite ver o antes e o depois do ajuste. Isso é muito interessante para a gente medir se passou do limite, se ainda pode mexer em mais alguma coisa, para a gente ter uma comparação de como estava a foto antes e como ela está agora, depois dos ajustes. E é muito simples. Basta pressionar no teclado a tecla Contra Barra ou Barra Invertida. E aí a gente tem o antes e o depois. O antes e o depois. Uma maneira muito fácil de comparar como estava a sua foto e como ficou após o ajuste. A quinta dica é uma das minhas preferidas. A quinta dica é a cópia virtual. Cópia virtual me permite criar uma segunda versão de uma mesma imagem, sem ocupar espaço em disco, sem que eu precise gerenciar essa cópia. A cópia virtual é feita da seguinte maneira. Basta clicar com o botão direito sobre uma imagem, esse menu suspenso aparece, e eu vou escolher a opção Criar Cópia Virtual. Veja que imediatamente ao lado da foto original, eu tenho uma segunda cópia, eu vou até aumentar aqui a tira de filme para a gente ver isso melhor, e ela tem esse iconezinho de uma beiradinha de papel virada aqui. A cópia virtual, na verdade, ela não existe fisicamente, ela é virtual. Ela existe apenas como uma representação no catálogo do Lightroom. E a gente pode fazer qualquer coisa com essa cópia virtual, inclusive exportar. Isso é muito interessante quando você precisa, por exemplo, entregar duas versões da mesma imagem. Então eu vou, por exemplo, converter essa foto para preto e branco, e agora eu tenho a mesma imagem em cor e preto e branco. Cópia virtual é um excelente recurso e pode facilitar bastante a nossa vida. Sexta dica é o modo de exibição de pesquisa. O que significa? Você consegue olhar várias fotos ao mesmo tempo para comparar essas imagens. Eu acho isso extremamente útil, uso bastante no meu fluxo de trabalho. Quando eu tenho uma série de imagens muito parecidas de um mesmo momento, num casamento, num ensaio, eu utilizo esse recurso. E como é que a gente faz para ver essas fotos juntas? É muito simples. Eu estou aqui no módulo da biblioteca, tenho uma foto ativa. Eu vou pressionar a tecla N, N, no teclado. E aí a gente entra nesse modo de visualização de múltiplas imagens. E basta agora pressionar CTRL e ir selecionando as fotos que a gente quer comparar. O Lightroom vai colocando essas fotos juntas, vai dispondo essas fotos da melhor maneira juntas. E aí a gente pode conjugar essa dica com aquelas duas dicas anteriores, do atalho Shift Tab, em que a gente aumenta a área de visualização e a tecla L, o atalho L, que apaga as luzes e a gente tem uma visualização muito interessante de várias fotos, de forma que a gente possa escolher qual delas é a escolhida ou é a melhor daquela série. Se a gente quiser remover alguma dessas fotos dessa comparação, basta colocar o mouse em cima delas, vai aparecer um X no cantinho inferior direito. E essa foto então vai ser removida e as outras então são reposicionadas de forma que a gente consiga manter essa visualização até que a gente se decida por uma delas. Então supondo que essa seja a minha escolhida, eu posso, por exemplo, pressionar P e eu tenho a bandeirinha dada a essa imagem, a classificação de bandeirinha para essa imagem e aí eu posso depois filtrar apenas essa foto. Para voltar para o modo de visualização padrão, eu vou pressionar Shift Tab, L para acender as luzes e G para voltar para o modo de grid. Então eu vi todas as fotos daquela série juntas e pude rapidamente escolher qual é a melhor foto ou qual a foto que mais me interessa. A sétima e última dica certamente é a que vai tornar o seu fluxo de trabalho mais eficiente. Com essa dica a gente consegue copiar todos os ajustes de uma foto para outra foto qualquer. Veja só, eu tenho essa imagem tratada em preto e branco e logo depois dela eu tenho uma outra foto que foi feita no mesmo dia, na mesma situação de luz e que não está tratada, não tem nenhum ajuste. Então vejam aqui, eu tenho essa imagem já tratada, tem alguns ajustes feitos aqui no seu painel básico, eu tenho nitidez e obviamente a conversão para preto e branco. Se eu seleciono qualquer outra foto e pressiono a tecla anterior que está logo abaixo do painel direito do módulo da revelação, todos os ajustes da foto anterior que estava anteriormente selecionada são aplicadas nessa foto agora que está ativa nesse momento. Então veja quando eu clico anterior, todos os ajustes da primeira imagem, a foto anterior, passam para a foto que está ativa nesse momento. Então isso facilita bastante o nosso trabalho quando a gente precisa replicar um ajuste, um tratamento para várias imagens que foram feitas sob a mesma condição de luz, enfim, no mesmo local, no mesmo momento. E eu tinha dito que eram apenas sete dicas e na verdade serão oito dicas. A oitava dica é uma dica muito interessante para direcionar o olhar do espectador para um elemento específico na sua foto. Veja essa imagem. Eu tenho essa árvore, que certamente é o elemento que mais chama atenção nessa imagem, deslocada um pouco para a esquerda e se eu usar a vinheta, é claro que esse truque é bastante utilizado, né? A gente faz uma vinheta e essa vinheta direciona o olhar para um determinado local. Só que a vinheta, ela acontece no centro da imagem e aqui nesse caso a árvore está deslocada um pouquinho para a esquerda. Eu vou zerar essa vinheta, a gente já sabe que para zerar um ajuste basta clicar duas vezes no nome desse ajuste e venho aqui, olha, para baixo do histograma, na barra de ferramentas de ajuste localizado e eu vou pegar o filtro radial. Quando eu clico no filtro radial, a janela de configuração desse filtro, ela se abre e o que eu preciso fazer é clicar e arrastar o meu mouse. Veja que eu desenho uma área de seleção ao redor dessa foto, que pode ser deslocada por toda a imagem, pode ser ajustada no seu tamanho e na sua forma. E aí então, nos sliders de ajuste da ferramenta, eu posso abaixar a exposição e veja que agora a área de destaque fica exatamente sobre o objeto que me interessa. Eu tenho ênfase exatamente naquela área da foto mais deslocada para a esquerda que me interessa, diferente da vinheta. Se a gente quiser deixar de ver essa área de seleção, essa marcação, a gente pode pressionar a tecla H e a gente tem uma noção melhor de como a foto vai ficar. E para ver como era e como ficou, eu vou utilizar a dica que a gente deu anteriormente, a tecla contra barra. Olha lá, era assim e ficou assim muito melhor. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês possam aproveitar isso no fluxo de trabalho de vocês. E se foi útil, não esquece de curtir, de compartilhar, de clicar aí no sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo. Isso também faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e mostre esse vídeo para outras pessoas que também podem se beneficiar dessas dicas, dessas informações. Obrigado, até a próxima vídeo.